Meu nome é Gabriel Castilhos, começando mais um vídeo no meu canal, e sejam todos bem-vindos. E hoje, hoje o conteúdo é um rolê de moto. Vamos lá mostrar mais um pouquinho pra vocês o lugar onde eu moro aí. Tá quase chovendo aí. E vamos lá, o rolê não para. Aí, força d'água, e a 150 tá aí ligada já. E eu vou lá, no meio do mato aí, ó, onde eu passo aí, de manhã. Só que agora a água tá quase chovendo, e eu vou ter que ir lá, largar de uma vez. Eu vou passar em vários lugares legais aí. Algum lugar eu já passei gravando aí, vocês já conhecem. Mas vamos lá. Não é fácil a pegada, porque a chuva vem de moto. E tá muito frio. Tá muito frio aqui, mas eu moro no sertão Santana, que é o nome da região aqui. Eu quero agradecer a todos, né, que se inscreveram no meu canal aí. Quem não se inscreveu, quiser se inscrever pra me ajudar aí, eu agradeço muito aí, galera. Vamos lá, rolê não para. Vamos acelerar a 150, não tem nem nada. Tá bem escuro aí, galera. A água daqui a pouco... Já tava pingando, agora já vai chover. Vamos lá, vamos pro tramo. Vai pro cemitério aí, ó. A cabela, cemitério. 20 anos, hein. Mal, olha, não para. Alguém, tudo de natureza, esse lugar aqui é bem lindo. O problema do telefone é bem complicado, né? Lá pra cima tem uns morrão lá, uns morrão. Tem umas cavernas lá. Cada dia que eu saio, fim de semana, ou com o dia que eu tenho tempo aí, dá uma gravada, tá sempre bem chovendo. Hoje também chovendo, hoje. Vamos lá. Vamos lá. Eu falei no vídeo passado Eu fui, mas não consegui, eu cheguei lá e não preciso levar a lanterna Não preciso levar a lanterna Aí não deu tempo Aí mete quatro copos aí Cheguei lá e esqueci que levar até né Picerafala fabricou suspensos Sempre information Agora eu vou ir de novo abunder para vocês Não, 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 não. Estou se andando aí, o peixe do surto. Esse peixe faz todos os dias aí. Por exemplo, é por aqui dentro do fogo, mano. Um pedaço eu não mostrei. E um buraco, o cara erra um e sai do outro. Estou lá o tempo dos arrumados fracos. Agora é oito horas da manhã, né, caralho? Parece que é sete, faz tudo. Vamos lá. E aí É muito bom rodar naquele ônibus. Não, pra vocês e eu, eu tenho um pedaço de novo. Eu vou ter só um carro. É outro pedaço. É uma coisa aqui que o cara quase enxerga, a flaca da moto, não é? É Vamos lá Ele tá perto já do perdão A minha cidade, ó Aproveito trabalhar e vou E aqui eu vou passar na fonte do vídeo passado No outro vídeo que eu mostrei pra vocês Não paro, eu não paro É isso aí galera Obrigado aí pra quem já se inscreveu no meu canal E quem não se inscreveu, quiser se inscrever pro mestre Eu agradeço aí galera Vamos lá, o rolê não para Até o próximo vídeo aí Beleza? Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí